Aleluia! 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 Oi gente, tudo bem com vocês? Sim, o vídeo de hoje é sobre as preposições on, in, at. Vocês me pedem muito pra fazer vídeos sobre isso, acho que desde que eu comecei o canal, onde eu comecei o canal, sim, a gente já faz vídeos sobre on, in e at, pelo amor de Deus. Vocês me pedem muito, e eu sei que preposição é uma coisa chata, né? Porque no português a gente tem o feeling, né? A gente tem aquele negócio que a gente sabe se fica estranho ou não. Só que no inglês, por não ser nossa língua nativa, a gente não tem muito esse feeling. A gente até vai pegando com o tempo, mas eu sei que é complicado, eu entendo. Se você não entende muito bem esse assunto, não é porque você é burro, não, tá bom? A gente só precisa de um pouquinho de prática. E esse vídeo está aqui pra te ajudar a entender essas preposições chatinhas. Então vamos lá. Quando a gente fala dessas três preposições, nós temos duas opções pra elas. Ou elas podem estar se referindo a tempo ou a lugar. E como é um assunto um pouquinho extenso, não dá pra eu falar sobre as duas coisas do mesmo vídeo. Então hoje o assunto é sobre tempo, tá bom? E aí, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer sobre lugar futuramente. Mas hoje é sobre as preposições indicando tempo, ok? Então eu vou deixar aqui, eu vou pedir pro meu editor, que no caso sou eu mesmo, deixar aqui uma tabela e aí vocês vão acompanhando todo o meu raciocínio, tá bom? Então eu vou ficar aqui no cantinho, tá bom? Pode ser? No cantinho? Espero que eu não esteja desfocado. Eu fico aqui no cantinho e vocês vão acompanhando aí. Eu assisti um vídeo de uma professora nativa e ela tava falando sobre como ela ensina pros alunos dela. Então ela coloca primeiro at, depois o on e depois o in. Pra você pegar a ideia do específico pro mais geral. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Então at, a gente usa pra falar de specific time. Então uma hora específica. Por exemplo, Que já sabemos que noon quer dizer, que eu ouvi o quê? Já aprendemos no outro vídeo. Meio dia, muito bem. Ou Que eu não tô sabendo aqui o português. Então um exemplo de uma frase. I'll be there at noon. I'll be there at noon. Então eu estarei aí meio dia. E agora abrindo mais o olhar, a gente não tá falando só de hora específica. A gente vai abrir agora um pouquinho pra falar do on. Então o on nós usamos pra falar de day or date. Day or date. O que que é isso, Cintia? Dias ou datas. Então pra falar de dias da semana. Por exemplo. On Saturday. On Monday. On Tuesday. On Thursday. On Friday. Sempre on. Não at e não in. Então continuando falando de dias. A gente tem por exemplo. November 8. Que é 8 de novembro. A gente usa on. Porque é um dia específico. Cintia, mas se for só novembro. Aí você calma que a gente vai falar sobre isso. Fica bem calminha. Ah, barulhei não. Ou até se você estiver falando de uma data especial. Uma data específica. Por exemplo. New Year's Day. Que é o dia do ano novo. Do you work on Mondays? Do you work on Mondays? Você trabalha nas segundas-feiras? I was born on May 4th. Então eu nasci no dia 4 de maio. Que é uma verdade. What are you gonna do on New Year's Day? What are you gonna do on New Year's Day? O que você vai fazer no dia do ano novo? Então lembra. Sempre que falar de horas. Horário específico. At. Sempre que falar de dias da semana. Ou dias específicos. On. Eu já falava day. On. E agora vamos para o in. Que você vai olhar mais ainda. Então você saiu de horas. Foi para dias da semana. Dias específicos. E agora você vai olhar mais ainda aberto. E você vai ver o que? Primeiro. Meses. Sim. Então usamos in para falar de meses. Então por exemplo. In May. In December. In. Qualquer mês do ano. Usamos também in para falar de seasons. Então a gente usa in para falar também de estações do ano. Para falar de anos. Então in 1995. E para falar também de décadas e períodos. Por exemplo. In the 1960s. In the Middle Age. Então períodos ou décadas de maneira geral. In England. It often knows in December. Muito bem. Não on e não at. In. I was born in 1995. I was born in 1995. E aí nos usamos in. Porque está falando de ano. Mas aí se eu falar. I was born. Dã-dã-dã. May 4th 1995. E aí eu preciso usar o on. Porque eu estou falando de uma data específica. Eu nasci no dia 4 de maio de 1995. E aí eu preciso do on. Ok? Deixa eu voltar aqui para o meio. Então revisando. At. Falamos de horas específicas. Ok? On. Falamos de days e dates. Então dias e datas específicas. E o in. Já serve para muito mais coisa. Então meses. Períodos. Estações do ano. Décadas. E por aí vai. E essa gente. É a regrinha básica. Tá? É claro que a gente vai encontrar muitas expressões. Com in, at, on. E aí são expressões que não se encaixam nessa regra. Porque elas são expressões. Então elas simplesmente são. Você não tem uma regra para seguir. Por exemplo. Você fala in the morning. Mas você fala at night. Não in the night. Qual a explicação, Cintia? Não tem uma explicação. Eles simplesmente são assim. Então assim. A gente tem essa regrinha básica. De dias da semana. Meses do ano. Dias específicos. Horas. Que aí você vai encontrar muito frequentemente. E é bom você saber. Quando usar cada um para não errar. Mas. Se atente também para expressões. Então. Essa regrinha desse vídeo. Não é tudo. Tá gente? Você vai encontrar com muitas coisas. Que não se encaixam nessa regra. Mas que simplesmente são assim. Então é sempre bom a gente estar. Em contato com o inglês. Por isso que eu sempre falo. Porque você vai encontrar coisas. Que não tem regra. E que você vai aprender. Assim. Com o dia a dia. No costume. Então é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. Porque vocês não pediram muito esse vídeo. Então deixa o like por favor. E se inscreve no canal. Para a gente chegar lá. A 200 mil inscritos. E me segue nas redes sociais também. Sinta Sabina. Em todas elas. E deixa aqui nos comentários. Qual é o uso da proposição. Que você não sabia. Então. Ah Cintia. Eu não sabia que você usava. On. Com dias específicos. Eu não sabia que para a mesa. A gente usava in. Eu achava que usava on. Sei lá. Deixa aqui nos comentários. O que você não sabia. E agora você sabe. Que eu sempre gosto de saber isso. E o job é claro. Que inclusive. Tem muito tempo que eu não faço. Que é. Que eu dou aulas particulares de inglês. Então se quiser. Aulas. Entra em contato comigo. Contato. Sinta Sabina. Arroba de e-mail. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.